Música A gente vive um momento super interessante de reocupação do espaço urbano, da cidade, da rua. Crowdfunding, piquenique, festival urbano, ciclovia. Dá pra conviver carro e bicicleta? Qual é o futuro da mobilidade? Música Bom, o Bike Tour SP é um projeto que a gente leva as pessoas a conhecer a cidade pedalando. Então a gente tem um sistema de áudio que é acoplado ao capacete. Então cada participante vai recebendo as informações sobre o atrativo que a gente para naquele instante. Para mim tem uma coisa importante que é a gente reescalar a cidade. Eu encontrei dentro desse meu novo percurso de bicicleta, eu vou todos os dias para o trabalho de bicicleta, encontrei uma nova São Paulo. Parece que a gente presta mais atenção, sei lá, no IP que floresce, no tiozinho ali da banca, no cara da padaria. Eu acho que o futuro é isso. Acho que quando é projetada uma cidade, a rua, a calçada, a ciclovia, o paraciclo, tem que entrar realmente como um equipamento urbano e tem que ser pensado com a bicicleta. Eu acho que isso daí não volta mais. Acho que a bicicleta na cidade de São Paulo é um caminho sem volta. Então, em nosso estúdio, é muito experimentado, é muito pesado, muito pesado. A nossa passão em nosso estúdio é pensar sobre espaços urbanos e morfologias urbanas e morfologias e morfologias por meio da mobilidade. E nós queremos reivindicar esses conceitos e pensar sobre o conceito micromobiliar de bicicleta e o tipo de novos locais que poderiam sair disso. Na década de 1950, a cidade de Garden foi dirigida por um carro. Então, se você olhar para 2000, o milenio, é sobre a verticalização de todas essas cidades para gerar mais densidade, porque as cidades crescem, então é o elevador. Então, essa é uma tecnologia de mobilidade que está mais de 100 anos. Então, eu acho que se nós pensarmos sobre essas tecnologias de mobilidade e realmente trazer mobilidade e digital tecnologias em jogo, então eu acho que nós temos a chance de reivindicar como nós poderíamos gerar novos locais e também como nós poderíamos renovar nossos antigos locais, mais ou menos. Nós podemos escolher cada dia, de novo, se eu tenho que levar algo, se eu levar algo, e se eu me mover para mim e quero ser rápida, eu vou levar a bicicleta. Então, para mim, o futuro é uma mistura de muitas coisas. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma